Exatamente isso, Fábio. Isso aconteceu na última quarta-feira. Este homem, conhecido na cidade como o Júnior Lançador, tem 44 anos e é o principal suspeito de ter agredido a própria esposa e o filho dentro de casa. A motivação desse crime, de acordo com as testemunhas do local, é de que ele, como perdeu a eleição, ele havia ficado frustrado e resolveu descontar a frustração na própria esposa e no filho, os agredindo. A mulher conseguiu se desvencilhar, morreu até a porta de casa quando viu uma viatura da polícia que passava ali por perto. Os policiais conseguiram ajudar essa mulher e levaram ela até a casa, onde encontraram o Júnior Lançador. Ele foi preso em flagrante e vai responder pelo crime que cometeu. De acordo com as informações do delegado da cidade, o Vladinei Silva, o vereador vai passar no dia de hoje por uma audiência de custódia. O caso está sendo investigado. Volto com você, Fábio. Obrigado, Thaila. E a gente continua acompanhando esse caso. Olha só imagens aí dele entrando na viatura, né? Ainda está ali resmungando, né? Rapaz, rapaz, ó, vai ficar assim não, né? Rapaz, ó. Olha aí, ó. Polícia quer um santo remédio e resolve rapidinho a situação. Está aqui esse caso que a gente fica acompanhando desse vereador aí acusado de agredir a esposa e o próprio filho. Que coisa feia, que papelão, hein?